Você já enfrentou momentos de constrangimento, quer dizer, momentos de constrangimento, não, muitos momentos de constrangimento, seja entrevistando pastores, ou em algum lugar, ou evento góspel que você precisou comparecer, assim, tipo, caramba, o que é isso aqui? 50 cultos, eu acho que você já respondeu aí, eu já, porque... Em um mês. Em um mês. Atenção, crentes que estão... Tem insalubridade na Folha ou não? Não, tinha insalubridade ou não adicional de insalubridade. Não tem crente nesse país que frequenta 50 cultos no mês, não tem crente que faça isso. Vai ter, mas foi no mês. O que, assim, tipo, o que te chocou, assim? Eu acho que no começo, obviamente, eu não era muito familiarizada, me chocava um pouco, mas, ultimamente, nada muito. Inclusive, eu vou fazer mais um adendo, eu sou a rainha dos adendos, aparentemente. Eu lembro que uma reclamação constante, por que eu tenho uma boa entrada com vários desses pastores? Quando eu falo grande, pastor, uma explicação rápida, é sempre pastor de projeção nacional. Sim. E o que eles falam é, eu escrevo muita coisa que eles não gostam, eu escrevo para a Folha de São Paulo, um jornal secular, um jornal de verba e crítica, ou seja, eu não sou uma fábrica de perfex, eu não passo pano, mas, eles me respeitam, vários deles, mesmo não gostando, mas eles falam, você escreve o que a gente diz, a gente não gosta, mas você não fica carregando na tinta, e aí eu sempre falo, é muito comum, e talvez eu tenha feito isso no passado remoto, você chegar e ver reportagens que destacavam com uma certa, sabe, você conseguia ver a barba caindo no canto da boca, sabe, se deliciando com aquilo, olha, aí a gente foi num culto e tinham máquinas de cartão para pegar o dízimo, eu falo, querido, meu consagrado, você quer que a pessoa leve o que, moeda? Quer que a pessoa com dinheiro vivo na roupa, você saia da periferia, pega um ônibus para de vez em quando ir nas suas igrejas, você quer que elas carreguem notas de dinheiro? Você tem, eu não tenho um real na minha bolsa agora, eu tive que, inclusive, pegar do cofrinho da minha filha de quatro anos para poder pegar o ônibus um dia desse para ir para o trabalho, porque eu não carrego mais dinheiro. Então, são coisas que se você aceita, você pode discutir uma questão do dízimo em outro nível, mas qual que é o problema de ter uma máquina de cartão? se as pessoas usam essa moeda hoje, você percebe? E aí, eu acho que você... Esqueci a pergunta, eu me perdi. Você teve alguma coisa que constrangeu? Tipo assim, o Ed te entrevistou, ele não quis ungir você no final da entrevista. É muito comum me perguntarem... Volte bem, eu acho que primeiro, preciso falar isso, sempre fui muito bem recebida e acolhida em todo o culto que eu fui, mesmo num país tão polarizado, cobrando a eleição em igrejas com uma voltagem bolsonarista muito forte, e sabemos que o bolsonarismo se voltou contra boa parte da mídia impressa, estava em 2018, cobri a eleição de 2022, sofri alguns momentos de acossamento, digamos, quando eu estava com o eleitorado bolsonarista, e isso sempre se excluiu quando eu estava nas igrejas. Poderiam, obviamente, ser críticos, não gostava muito da minha cara, uma desconfiança que eu, enfim, respeito, embora seja uma flor de pessoa, mas, enfim, eu entendo. Mas o que acontece com mais frequência era... Nunca ninguém tentou me converter na marra, mas primeiro eu perguntava, e você, você é cristã? Eu me sentia muito confortável de falar, sou cristã, termo tão genérico, eu sei que, obviamente, o evangélico médio acha que, então, eu sou crente, eu falei, sou cristã, eu entendo Jesus como Messias, enfim. E era muito comum isso trazer uma paz no coração do meu entrevistado, e eu não cometia nenhum pecado. Eu não estava mentindo, a princípio. Mas alguns momentos curiosos. O que mais aconteceu disso foi no acampamento da Canção Nova, Carismáticos Católicos, isso em 2011 ainda, quando eu fui no acampamento, milhares de jovens acampados, eu era jovem na época ainda, eu era jovem. E aí milhares de jovens lá, e aí teve aquele momento de entrar em transe, e eu não sei, eu não sou uma pessoa muito, já frequentei muitos terreiros, muitos cultos, muitas missas, pela minha pesquisa e tal, e eu nunca entrei nesse transe, não sei. Ainda mais vindo de tradição metodista? Estava de trabalho, além de tudo. E a tradição metodista que você carrega? A tradição metodista, talvez uma tradição metodista que seja um pouquinho menos dada a isso. E aconteceu de eles chegarem e me olharem com uma cara meio desconfiada, assim, calma que você vai, mas Jesus vai fazer poder aqui. E eu fiquei um pouco sem graça. E a primeira vez que eu entrevistei o Silas Malafaia foi em 2012, eu trabalhava para a coluna da Mônica Bergamo na época, e aí talvez, eu não fiquei constrangida negativamente, mas eu fiquei um pouco envergonhada, talvez, porque eu estava lá, e aí ele chegou numa hora e falou, gente, temos aqui uma jornalista da Folha de São Paulo, vamos fazer uma salva de palmas para Jesus e para ela. E eu fiquei muito constrangida na época, não vou citar a palavra. Mas, tirando isso, alguns episódios de pastores falando que é questão de tempo, você vem. Mas, geralmente, é uma relação respeitosa. Eu lembrei. Hoje, você não teria a salva de palmas do Malafaia, não, né? Falando que é da Folha, será que você teria? Não, eu tenho, na verdade, eu tenho uma boa entrada com o Malafaia, com a Elisete Malafaia, já entrevistei o Silas Malafaia Júnior, já conheço os netos, inclusive, já fui na casa do Malafaia. Ah, pode ficar muita família, então. Ele, jornalisticamente, é meu trabalho, e a gente pode, talvez, se chegue nesse ponto. É engraçado, porque é uma crítica muito forte que eu recebo, é por que dar espaço para pastores que alguns vão chegar e falar, mas ele é fundamentalista, mas ele é extremista, você não pode dar espaço, geralmente vem de setores progressistas. E eu tenho, vou falar com muita cautela isso agora, eu tenho um pensamento, talvez, um pouco divergente. Um é, o auge das minhas entrevistas com o Silas Malafaia, bom, ele é um televangelista de renome, enfim, com influência no campo aí há décadas, nas redes sociais também, mas ele estava como um dos principais conselheiros do presidente do país. Em que mundo a gente não vai escutar um pastor desse alcance? Eu não estou querendo fazer, como jornalista, não faço uma agenda pessoal minha, de quem eu faço uma curadoria de quem deve ou não deve aparecer. Isso jamais significa você escutar alguma coisa, por exemplo, por isso eu cheguei e falei cloroquina para os meus fiéis, não estou falando que o Malafaia disse isso, mas eu já ouvi pastores falando isso, e não rebater, não fazer o contraponto imediato. E é complicada essa matemática de dosar o que você deve levar para uma manchete, o que na verdade vira mais palanque barra púlpito, do que interesse jornalístico, é uma equação complicada. E agora vem o que eu vou falar com cautela. É uma cobrança para colocar nomes progressistas, mais noticiário. E o que eu falo é, na verdade, eu acho que esses nomes progressistas, podemos falar de nomes aqui abertamente, quando a gente pensa em figuras que têm uma teologia que eu particularmente acho linda, por exemplo, a teologia do pastor Henrique Vieira, deputado, mas qual que é a representatividade que eles têm no campo? Se eu quero entender esse campo, se eu quero passar para o meu leitor esse campo, não vai ser, sobretudo, a esses nomes que eu vou recorrer, porque eles não representam o fiel médio. Não estou dizendo que é só o Malafaia, mas eu acho muito cuidado que a gente tem que falar, porque, na verdade, a gente vê, até porque a gente tem, basicamente, na mídia tradicional, uma mídia secular, olha, a gente avançou muito pouco, porém bastante quando a gente pensa em representatividade de mulheres, de pessoas negras e redação, de minorias LGBTQIA+, porém religião e São Fiasco. Você não tem evangélico quase nas redações, por exemplo. Hoje eu fiquei tentando lembrar, assim, jornalistas, eu faço parte de um grupo mundial de jornalistas cristãos que não atuam na mídia cristã. Então, a gente se junta de vez em quando, gente, assim, filipina, de tudo quanto é lugar. Aí eu comecei a pensar, assim, no meio evangélico. Aí eu pensei na Marília, daí pensei na Célia, que era do Valor também. Aí lembrei do Jorge Barros, que foi bastante tempo do Globo. Aí lembrei do... Esqueci o nome do repórter da Globo lá, de Recife, meu amigo, esqueci o nome dele. Enfim, dá para contar, nos últimos 15 anos, talvez, sei lá, uns seis ou sete jornalistas. Agora eu acho que isso está mudando um pouco por dois motivos. Você tem, por exemplo, só na Folha... É, na Folha, que nem sempre o jornalista que é evangélico vai, tipo, cobrir o meio evangélico. Mas hoje, por exemplo, só na Folha, você tem o César Feitosa, que ele é de Brasília, ele é presbiteriano. Mas você tem também outros nomes. A Melina Cardoso, uma outra colega da Folha, ela tem o blog, inclusive, evangélicos na Folha, que ela é produtora da TV Folha, então a gente não vê muito o nome dela nas matérias. Mas eu acho que, com os jornais se abrindo para mais diversidade social... Delis Ortiz, lembrei agora também. Mais diversidade social e racial nas redações vai implicar em um aumento maior de evangélicos. Eu já observo isso muito na Folha. Da galera jovem mesmo, assim, até uma galera mais desigrejada. Mas, pelo menos, gente com background evangélico que não existia antes, gente que veio de família evangélica. Isso já muda um pouco o drive, sabe? Claro, claro. A gente, pelo menos, agora está falando com pessoas que jamais cometeriam os pecados que eu cometi quando eu comecei a cobrir o meio. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu. Contamos com a sua ajuda. Valeu! E aí, valeu. Obrigado.